Música 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 Nossa vida eu estou gostando de ver Ele está dando um talento no carro Música Colocou um biquininho para ficar bem legal Música Ah, agora tá gostando, hein? Nossa, que produto legal que você tá usando aqui, ó O que que é? Tem um cheirinho bom? Acho que é mó melhor não Acho que você foi só sabão, não foi? Tá bem branquinho? Bom, mas tá ficando bom, hein? Vou deixar você fazer pra não te atrapalhar Depois eu volto